Brown! Ah, moleque! Cheguei! Duranço 4,6, picurinho, menino, olá! Trombei a gata aqui. Já se achou? Ainda não? Ah, agora sim, pô! E você tava indo pra onde? Nem sabe. Não, pensei que eu tava indo no sentido Santa Clara. Você tava ao contrário. Sentiu o sentido que você não tava indo na Santa Clara. E é isso, vambora pra chegamos. Deixa muito like, se inscreve no canal, tá friozinho hoje, hein? Nossa, deixa eu andar na coragem aqui de bike, de camiseta e bermuda, mano. Esse tá na coragem. Olha! Passou passando, hein? E resgatar a Isabela, né? Falei se ela ia andar no meio dos carros, andar em São Paulo. E ela tá indo do outro lado. Aí eu, ó, tô indo pra onde? Pra casa, mas você tá indo pra casa. Você tá indo pra outro lugar. Você tá indo pro ao contrário de casa. Agora ela se achou ali. Passou no bar do Seu Juarez. Acho que é Seu Juarez ali. Buraco. Outro buraco. Outro buraco. Outro buraco. Só avisando ela, sinalizando, né, mano? Porque ela tá prendendo, é o maior perigo, né? De ela cair num buracão desse aqui. Ainda mais a PCX, que é a rodinha pequena, mano. Nossa! É um, dois, tá ligado? Olha, mano. Ela dá uns aceleros, fio. Vai formir no barulho dela, Donald. Vai! Que é desenrolada. Fazer um videozão pra ela aqui, que ela vai gostar. Hoje ela aposta. Tá indo reto? Vai reto, então. Dá pra ir reto como dá pra entrar. Tipo, ela tomou uma multa. Ela tava mais de 50. Que é 50? Pra dar uma aliviada que tem muito carro, pra eu gravar um videozinho dela. Ela tá mandando um macho, mano. Olha, mano. Mandando um macho. Vai, vai na frente. Tá, tá desenrolando, mano. Tá desenrolando, mano. Desenrolada. Dá pra dar um macho, mano. Vamos lá. Ah. Ah. Tá na outra rua de trás, vida Aquelas polícias que estavam lá na rua Parado A polícia tá ali Guarda o celular Malandra ela ainda, tá? Olha, mano Tem um radar aqui, ó Já passou, já passou Uhul Uhul Desenrolada, viu? Fá de vim, véi Vou entrar aqui, ó Pode entrar, entra Vai você Ah, raspou estribo na curva Da hora E é isso, Filma Quando você for ensinar alguém Somente uma pessoa que não tem confiança O ideal é a pessoa sempre treinar com a motinha automática, tá ligado? Tava até conversando sobre isso hoje Uma moto é mesmo um carro automático Se tiver alcance é bom pra pessoa perder o medo, tá ligado? Perder o medo Pegar a manha de aceleração, tá ligado? Porque, pô, a pessoa aprendendo, é foda Porque a pessoa fica nervosa Aí você começa a deixar o carro morrer, a moto morrer E aí acaba dificultando o aprendizado da pessoa Acaba, às vezes, traumatizando mais a pessoa, tá ligado? Então é muito bom você sempre Ter paciência em primeiro lugar com a pessoa E aí se você tiver à disposição Conseguir pegar emprestado com alguém de confiança, né? Uma moto automática Pô, melhor coisa pra você perder o medo Igual a Isabela já pilota a moto e tal Mas tem muito medo de andar na rua, tá ligado? Medo de bater Medo de não conseguir, sei lá De se enroscar, tá ligado? Não conseguir sair com a moto Enfim Esse tipo de medo que é comum em quem tá Quem é recém-habilitado Quem tá começando e tudo mais E também sempre ir devagar, né? Mano, aconselho a pessoa que tá aprendendo Pô, vai devagar Se você cair devagar, não machuca Tem tudo isso E aí se faz frio em São Paulo Tá friozinho, mas Não tá aquele frio congelante, sabe? Pode vir, não tá vindo nada Não tá aquele frio que congela os dedos Então tá um friozinho bem tranquilo Tá coisa linda Vambora? Ah não, meu cabelo tá pra cima Mas você é bonita, meu amor Não tem erro não Rolêzinho hoje com a gata Cadê? Saca o casco aí pra nós ver Você é gata mesmo Nossa, vida Tu é linda de todo jeito, meu amor E sem maquiagem? E sem maquiagem e sem nada Essa mulher é mais linda que existe E aí, curtiu o rolê? Sim Top, você desenrolou, hein? Ai Ai, tá suave Ai, tá suave Musa Aí, ó Hoje o rolêzinho foi como, hein? Parabéns, hein, vida? Desenrolou, hein, mano? Sim, e quando será que eu não consegui pegar a lei de Laura? Acho que, mano Você pegar mais confiança, né? Tipo, de Sair, você tá tipo assim A moto não morre, então ela não vai morrer Mas eu percebo que você tá um pouco inseguro na hora de sair Senão não acelera muito Você viu aquela hora lá de Tsunora De a gente sair naquele posto ruim? Sim, porque Era só acelerar Porque, ó, eu fui reto pra vir pra cá Aí você vira pra lá É, mas dava pra você sair Jura? Enfim, rapaziada Isabel tá praticando, tá treinando E é assim, mano Moto é isso aí Tem que praticar Não tem jeito Mas pilotar ali de Laura Você já pilota, ligado? É mais mesmo o fato de você perder o medo E perder o medo principalmente de acelerar a moto, tá ligado? Tipo, quando a moto tá andando Beleza, é fácil Agora pra sair eu percebo que você fica meio em choque de acelerar muito Tá, vou acelerar bastante Você caiu com a repsol porque você não acelerou Sim Não, bastante não Vou acelerar bastante, não Acelerar na medida Pô, gravei uns vídeos da hora, seu Ai, ó, a mãozinha geladinha Geladinha, geladinha E é isso, vou tirar umas potinhas aqui Das duas motos juntas E é nóis Nós já volto